Eu não descanso nem durante o sono Eu não consigo nem mais dormir E onde quer que eu vá, em qualquer lugar Elas estão a desistir Eu não descanso nem durante o sono Eu não consigo nem mais dormir E onde quer que eu vá, em qualquer lugar Elas estão a desistir São sete garotas que vão querendo o dia inteiro Seja no trabalho, no carro ou no banheiro As sete garotas que tem medo da confusão Mas elas querem o meu sangue, querem o meu calor Querem meu amor, querem meu amor Elas querem o meu sangue, o meu amor Querem meu amor, querem meu amor São como banquiras, uma vida de terror Elas querem o meu coração, mas isso eu não dou São como banquiras, uma vida de terror Elas querem o meu coração, mas isso eu não dou Mas eu já tenho uma pequena que eu vou te contar Ela é mesmo um estourinho É com ela que eu quero brincar Mas eu já tenho uma pequena que eu vou te contar Ela é mesmo um estourinho É com ela que eu quero brincar Mas o meu broto, o marri de ciúme Quando sente bem o cheiro de um outro perfume E ela chora, diz que vai fora Mas eu só quero o seu carinho, eu quero o seu amor Só quero o seu amor, só quero o seu amor Eu só quero o seu sangue, quero o seu calor Só quero o seu calor, só quero o seu calor Sou como um vampiro numa vida de terror Eu só quero o seu coração, só quero o seu amor Sou como um vampiro numa vida de terror Aí por acaso tem uma vampirinha solta por aí? Porque se não tiver pode se inscrever Meu nome tá ali, vai ter meu telefone Eu só quero o seu coração, só quero o seu amor Só quero o seu amor Só quero o seu amor Não quero mais saber Não quero mais saber de ninguém Só quero o seu amor